As nossas equipes já estão de olho no WhatsApp e aqui nesse número você denuncia, manda fotos, vídeos e é claro, você é o nosso repórter aí no seu bairro, na sua comunidade, na sua rua. Interaja conosco, participe e faça do Balanço Geral o seu programa, tá bom? E a gente já começa o programa de hoje falando de uma disputa por herança que pode ter motivado o assassinato de um homem. Esse crime aconteceu em Umoarama e não é novidade que isso acontece nas famílias. Mas esse caso, o que chama a atenção é de que esse homem foi chamado na porta de casa pelo assassino. Mariano Louturco traz os detalhes pra gente, roda aí. O homem de 57 anos foi morto na varanda da própria casa. Segundo testemunhas, um rapaz teria chamado a vítima, que foi até o portão. Nesse momento, pelo menos três tiros teriam sido disparados. Dois deles atingiram Mauro. Pelo menos três disparos foram efetuados, não foram encontradas cápsulas no local. Então, provavelmente, o objeto oriundo do crime foi um revólver. É o que a gente tem de informações até o momento. O SAMU foi acionado, mas quando a equipe de médicos chegou, a vítima já estava morta. A família da vítima informou a polícia que Mauro teria brigado com um parente. A razão para esse desentendimento foi uma herança. Essa informação vai ajudar na investigação e a polícia civil segue atrás do autor do crime. A perícia esteve no local do crime. Tudo indica que a arma foi disparada de fora do portão. Pelo que a testemunha disse, o atirador não chegou a entrar ali na residência. As marcas ali encontradas pela perícia levam a polícia e os outros órgãos a crer que os disparos foram efetuados realmente de fora da grade do terreno. É, e ontem nós acompanhávamos essa história e vamos continuar em cima desse caso. E tudo indica, de acordo com as investigações, exatamente de que a morte desse homem, motivada por um familiar. A gente vai trazer todos os detalhes para você à medida que as investigações forem avançando. E a Secretaria Nacional de Trânsito divulgou um balanço de acidentes.